O governador Robinson Faria vive um inferno astral. Primeiro, é alvo de denúncias da Lava Jato. E tem mais um inquérito aberto a pedido do Ministério Público Federal. Para completar sua impopularidade, cada dia diminui. E agora, tem contra si a marca de ser um governador que manda bater em servidores. O episódio do spray de pimenta com servidores da UERN e da saúde dificilmente será esquecido nos próximos meses. Mas o governador preferiu dar de ombros e disse que não vai receber nenhuma categoria até que os ânimos se acalmem. Resumindo, o governador vai botar a greve para a frente. Vai empurrar com a barriga. A preocupação dele é apenas com os policiais militares que tornarem o governo da insegurança ainda mais inseguro. Robinson Faria vai cavando sua sepultura política a cada decisão equivocada que ele toma.